O ano passado também mostramos que um produtor de lagarto a 75 quilômetros de Aracaju tem diversificado o plantio e diz que os resultados estão sendo bastante positivos. Ele cultiva flores e árvores frutíferas. E a última novidade é uma fruta parente do sapoti, a sapota. Há 15 anos o Sr. Antônio Batista produz mudas frutíferas e plantas decorativas. São mais de 100 tipos diferentes, palmeiras, rosas, flores de cores variadas com mais de 5 mil mudas vendidas por mês para fora do estado. Aqui ele acompanha o carregamento de 3 mil mudas de NIM. A encomenda foi feita por uma empresa de paisagismo da Bahia. 15, 15, mês e mês, ele bota uma carradinha para Salvador. Salvador vem, outros pessoal vem de Minas Gerais, a gente faz troca de mudas. E aí por diante, para São Paulo também a gente tem comercializado para lá. E para Recife, de vez em quando a gente está vendendo para lá e para aqui para o estado de Sergipe. A cultura do coco também tem destaque na propriedade. São 50 mil mudas plantadas. As vendas chegam a mil unidades de coco verde por mês. Uma curiosidade é também o xodó do agricultor. Um coqueiro com três troncos, nascidos de apenas uma gema. O coqueiro ganhou festa com direito a balões, faixas e bolo para comemorar 10 anos de vida. Uma produção de quase 2 mil frutos. Estou preso e quiseram me comprar, não há dinheiro nenhum vendo. Então aí é para a minha família, morrer e deixar ir. Há cinco anos, seu Antônio decidiu diversificar o negócio. E iniciou o plantio do limão tai chi e da sapota. Uma fruta que é da mesma família do sapoti, mas que foi melhorada. Ela é bem maior que o sapoti, mas também bastante saborosa e bem aceita no mercado. Em dois hectares de área, seu Antônio produz 500 mudas de sapota. Toda a área é irrigada por gotejamento ou microaspersão. Ele recebe apoio da Coidro, companhia de desenvolvimento de recursos hídricos e irrigação de Sergipe. Demos orientação em relação ao espaçamento, que está sendo feito aqui 6 por 6 metros. E alguns aspectos gerais sobre a produção da cultura. Inclusive até o sistema de irrigação. Nós recomendamos a microaspersão e fizemos o cálculo de irrigação para ele usar de acordo com a quantidade certa e de acordo com a época certa do ano. Antônio tem cuidado muito bem da cultura dele. Inclusive ele está trabalhando até com processo orgânico. Tem colocado esterco de gado e tem feito o trabalho praticamente voltado à área orgânica. Inclusive ela está muito bem desenvolvida, está bem arbustiva e está começando a colher os lucros agora. Depois do quinto ano em diante, ele já está começando a colher mais os lucros da produção. A sapota é uma fruta nova, né? É uma fruta nova, é um sapotinho melhorado, que é um pouco maior e um pouco até um pouco mais saboroso. Inclusive você pode até ver essa fruta aqui, está muito bem desenvolvida, dá em torno de praticamente 350 gramas, que é bem aceita no mercado. A produção é em consórcio com outras culturas, a exemplo do mamão. Enquanto uma unidade de sapoti pesa em torno de 160 gramas, a sapota pode chegar a 480 gramas. Tudo isso deixa o agricultor bem animado. Estou vendendo a 3 reais o quilo, aqui sem despesa nenhuma de colheita. Pesando e o cacau entrando no bolso, para minhas despesas, né? E para a sobrevivência da minha família. Esta semana ligamos para o seu Antônio, e ele disse que o plantio de sapota está de vento em polpa. Já tem 500 árvores plantadas, e de cada uma tira, em média, 100 quilos da fruta por safra. Seu Antônio agora está vendendo o quilo por 4 reais a fornecedores de Salvador e de Aracaju. E para o seu Antônio agora está vendendo o quilo.